Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. A Prefeitura lança mutirão dívida zero. A Prefeitura de Uberlândia reforça a ampliação de faixa etária para vacinas contra meningite e HPV. E ainda, a Agrolab da Prefeitura volta a levar tecnologia aos estudantes. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia anunciou ontem uma importante ação para auxiliar a recuperação de crédito junto aos fornecedores, o mutirão dívida zero. A iniciativa vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de outubro, por meio da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Uberlândia, e com apoio da Câmara Municipal. Os três dias da ação ocorrerão na Arena Sabiazinho, das nove da manhã até as cinco da tarde, incluindo recurso de acessibilidade para surdos. Estão confirmadas para o evento instituições do setor financeiro, construção civil, imobiliário, telecomunicações, saúde, educação e empresas do serviço público, como nos explica a Superintendente do PROCON Uberlândia, Elizabeth Ribeiro. Nós temos cadastrado 40 empresas que participarão presencial no mutirão dívida zero. Além dessas empresas, nós temos o cartório de protesto e o CDL. O CDL e o cartório estarão preparados para fazer consultas da negativação do CPF. E também estão preparados para fazer negociação para outras empresas conveniadas. Por exemplo, o CDL, ele está autorizado por 450 empresas a fazer negociações. E o cartório de protestos, ele tem mais 2.800 empresas conveniadas, que ele está autorizado a fazer as negociações. Portanto, se você tem alguma dívida registrada no cartório de protesto, você já pode ir direto no cartório e fazer a sua negociação por lá. E da mesma maneira, o CDL, se você tem alguma dívida que esteja cadastrada com a empresa conveniada, o CDL, você pode procurar diretamente o CDL. Mas fiquem tranquilos, pode procurar o nosso mutirão, faremos lá direcionamento para cada empresa que você deve procurar. Mais de 45 milhões de reais em dívidas na carteira de 40 empresas e prestadores de serviço participantes estarão passíveis de negociação. A superintendente do PROCON explica como é feito o cadastro para participar do mutirão dívida zero. O consumidor que tem interesse em participar do mutirão dívida zero, ele pode entrar no link www.uberlandia.mg.gov.br. É o portal da prefeitura. Lá na entrada do portal, já tem um banner demonstrando a foto do mutirão. Está escrito mutirão dívida zero. Lá ele vai entrar com o seu CPF e a data de nascimento. E aí ele já pode cadastrar qual é o horário que ele pretende visitar o evento e quais as empresas que ele pretende negociar. Lá ele pode clicar em mais de uma empresa. Por exemplo, se você deve para um banco e também para uma outra empresa, você também vai clicar nessas duas empresas e você vai ter oportunidade de visitar e fazer a sua negociação. Lembrando que nos dias do mutirão dívida zero, as pessoas que forem até a Arena Sabiazinho devem levar documentos pessoais, contratos firmados entre as partes, comprovantes da aquisição do bem e se possuírem números de protocolo de reclamações junto às empresas. Mais informações você encontra no nosso portal www.uberlandia.mg.gov.br Prefeitura alerta para ampliação do público que deve ser vacinado contra meningite e HPV. Atenção! Com a nova recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Uberlândia já está orientando os pais e vacinando o novo público-alvo das vacinas contra meningite e HPV. A medida visa aumentar a cobertura vacinal e garantir maior proteção contra as doenças em todo o país. A vacina contra meningite agora deve ser aplicada em adolescentes de ambos os sexos de 13 e 14 anos. Antes, podiam receber a dose apenas menores de 11 e 12 anos. Esta nova recomendação ocorrerá de forma temporária até junho de 2023. Já a nova recomendação para a HPV é permanente. Meninos e adolescentes de 9 e 10 anos foram incluídos no calendário oficial permanente da vacina contra o papiloma vírus humano. Antes, a vacinação era apenas para meninos de 11 a 14 anos. Já as meninas e adolescentes de 9 a 14 estão no calendário oficial no Programa Nacional de Imunizações contra o HPV. O município tem à disposição 74 salas de vacina. Saiba mais detalhes no portal da Prefeitura. A Agrolab da Prefeitura volta a levar educação e tecnologia com o espaço MENQ. O Agrolab da Secretaria Municipal de Agro, Negócio, Economia e Inovação chegou ontem ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM, para levar conhecimento e tecnologia à Semana Multidisciplinar da Instituição, que contempla a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Durante a visita dos estudantes, que pode ser feita até quarta-feira, até amanhã, dia 19, canetas e impressoras 3D são disponibilizadas, além da maquete da Fazendinha 5.0, na qual é recriado um sistema sustentável de geração de energia e produção. A pedagoga da IFTM, Elisete Rezende, destaca a importância da parceria da Prefeitura com o IFTM, apresentando o Agrolab para os alunos. A Prefeitura trouxe para nós esse belíssimo estande aqui da Agrolab, trazendo para a gente um incentivo para os alunos com relação à tecnologia no agronegócio. Estamos recebendo aqui vários alunos da rede pública, os nossos alunos todos bem interagidos. É extremamente importante, porque a gente sabe o quanto a tecnologia hoje é importante nesses quesitos. A globalização está aí, então a gente precisa incentivar esses meninos. Como a Prefeitura trouxe essa parceria, vai nos ajudar imensamente. Então, a IFTM quer deixar um grande abraço. Terça-feira é dia de feira Novo Agro no Parque do Sabiá. Tradicional, o espaço reúne artesãos e produtores rurais com produtos agroecológicos voltados à população. A comercialização de artesanatos, hortifruti-grangeiro, produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, mel e derivados ocorre das quatro da tarde às sete e meia da noite na estrutura montada que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica. A operação Tapa Buraco da Prefeitura de Uberlândia leva hoje recuperação asfáltica aos bairros Chácaras Tubalina, Morada da Colina, Jardim Caraíba, São Jorge, Brasil e Jardim Canaã. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras elabora diariamente o cronograma de trabalho com base no mapeamento das vias e na solicitação enviada por moradores. Você também pode solicitar um serviço como esse. Basta entrar em contato com o Serviço de Informação Municipal, o CIM, pelo 3239-2800. Hoje é dia de cinema. Com o objetivo de disseminar a cultura e a arte em Uberlândia, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove na noite desta terça-feira mais um Cine Clube Cultura com o tema Cinema da Retomada 1995-2002. Será exibida mais uma película do cinema nacional. A sessão começa às sete horas da noite no Cine Teatro Nininha Rocha no Centro Municipal de Cultura. A entrada é gratuita. Chino de notícias! E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Biamontes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Jornalista Podcast com a Cine Teatro Mais Jesus. E olha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.